Olá você cliente que compre mais São Cristóvão! Olha eu novamente vindo lhe convidar para conferir nossas ofertas. São ofertas que cabem direitinho no seu bolso. Pensando em você, vamos conferir alguma delas? Leite longa vida 1 litro, R$ 3,29 no clube. Arroz parbolizado sítio cercado, R$ 5,00 por apenas R$ 20,98 no clube. Café pó bom Jesus 500g, R$ 11,95 no clube. Macarrão ninfa 1 kg, por apenas R$ 5,99 no clube. Molho de tomate predileta, por apenas R$ 1,33 no clube. Maionese relmas 1 kg, R$ 14,90 no clube. Cerveja Lugneck Budweiser, por apenas R$ 4,49 no clube. Água sanitária Supermax 1 litro, por apenas R$ 1,79 no clube. Papel higiênico folha dupla dueto, com 12,30 metros, por apenas R$ 17,49 no clube. Farinha e trigo bom prato 5 kg, R$ 11,79 no clube. Feijão preto da serra 1 kg, por apenas R$ 4,99 no clube. Macarrão ovos Isabela, por apenas R$ 3,49 no clube. Biscoito Wafer Minueto Paraty, 105 gramas, R$ 1,85 no clube. Pão de alho Santa Massa Tradicional, R$ 400 gramas, por apenas R$ 12,99 no clube. Sorvete Damis, 1 litro e meio, por apenas R$ 13,90 no clube. Também temos nossas ofertas no setor de açougue. Alcatra Bovina, R$ 26,90 o quilo. Filé duplo com fraldinha, R$ 27,90 o quilo. Coxa sobre coxa com dorso, R$ 5,99 o quilo. Paleta Suína, por apenas R$ 10,99 o quilo. Linguiça Toscana Alegra, por apenas R$ 12,99 o quilo. E para finalizar, vamos conferir nossas ofertas no setor de hortifruti. Ameixa Nacional, R$ 8,99 o quilo. Cebola Nacional, R$ 3,49 o quilo. Melão Amarelo, por apenas R$ 4,99 o quilo. Uva Rosa, R$ 6,99 o quilo. E também temos ovos vermelhos Adúzia, por apenas R$ 5,49 a unidade no clube. É isso aí cliente, essas são apenas algumas de nossas ofertas. E você que não está cadastrado no nosso clube do cliente, acesse nosso site que está aparecendo aqui embaixo e corre conferir nossas ofertas.